O Congresso Nacional se reúne na terça-feira para analisar os vetos presidenciais. Há dois projetos da cultura muito importante, Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo. E o Polo de Cinema do Paraná vai estar representado. Padilha, vamos explicar um pouco para as pessoas o que é que está acontecendo com todo esse dinheiro, que é dinheiro da cultura e que pode até ser pedido se esses vetos não forem derrubados. Exatamente. As duas leis, Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2, elas são leis complementares. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei emergencial em decorrência dos dois anos de pandemia, que a maior parte das estruturas cinematográficas, audiovisuais e da cultura, de uma forma geral, teatros, ficaram paralisados. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para suprir este caráter emergencial. E a Lei Aldir Blanc 2 é um projeto estruturante que, a partir de 2023, por cinco anos, traz três bilhões de recursos para a cultura do Brasil, para todos os estados do Brasil. É muito importante se falar. Há uma ideia muito difusa na sociedade, né? Que todo esse dinheiro é dado, vamos dizer assim, para o setor cultural e que ele é usado e que depois isso não tem retorno. Isso não é verdade. Nós sabemos, né? Que existe um retorno para a sociedade muito importante, com geração de empregos e com a economia que gira. Sim, mais do que isso, Leonel, é importante saber de onde vem esse dinheiro. Porque as pessoas falam, ah, não, isso é um dinheiro do governo. Não é. Isso não é, não vem do dinheiro. A Lei Paulo Gustavo, os recursos não são advindos do orçamento federal. Eles vêm do fundo setorial do audiovisual. E como esse dinheiro vai parar no caixa do fundo setorial do audiovisual? Através da Condestine, que é a CID do cinema. Assim como nos combustíveis, assim como em cada coisa que você compra para a sua casa, existe um subsídio que vai para determinado segmento. No caso do audiovisual, no caso do fundo setorial do audiovisual e que alimenta o Fundo Nacional de Cultura, uma parte do ingresso que a população paga no cinema vai para esse fundo. Então é o dinheiro da própria população. Não é dinheiro de imposto que foi para os cofres do governo. É um acide, um percentual desse valor do ingresso. Um percentual deste vídeo, inclusive, que você está assistindo aí. Porque a publicidade, a imprensa também pagam. Qualquer vídeo que você assiste no seu celular, qualquer clipe musical que você assiste no seu celular, tem embutido um percentual que se chama Condestine. E essa Condestine alimenta esse fundo justamente para que esse fundo fomente o setor cultural. E a partir disso, também dizíamos, tem toda a questão de geração de emprego e de impostos também. É uma indústria muito grande no Brasil. Exatamente. E veja, este dinheiro que saiu de um percentual do ingresso de cinema, por exemplo, que foi guardado no cofre do Fundo Setorial e do Fundo Nacional de Cultura. Quando ele volta para os editais, a primeira coisa que existe é imposto. Você não tira um centavo de edital público sem emitir uma nota. E ao emitir a nota, você já gerou um imposto que está trazendo recursos para o governo federal. Então, fora aquilo que você falou, que é a geração de empregos. Todo produto cultural, ele gera dezenas, centenas, milhares de empregos. Para fazer um filme, você precisa de figurino, tem a costureira, tem o marceneiro, tem o cenógrafo, tem a maquiagem. Tem toda uma cadeia produtiva de profissionais. E esses profissionais, por sua vez, precisam se alimentar, precisam de vestuário. Ou seja, alimenta toda a cadeia econômica da cidade e do estado. E para que isso aconteça, vai ter essa análise e é preciso derrubar esses vetos. Exatamente. E é isso que o Polo vai tentar lá, vai estar lá em Brasília, tentando também ajudar, fazer uma pressão para que isso aconteça. Exato. O Polo e outras entidades do Paraná, outras entidades culturais do Paraná, já estão nessa mobilização. Aproximadamente seis meses especificamente em cima das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. Na terça-feira agora, essas leis foram aprovadas no Congresso Nacional, especificamente em dezembro e fevereiro. O Bolsonaro vetou em abril e agora nós estamos fazendo essa jornada na derrubada do veto. A sessão do Congresso Nacional está convocada para terça-feira, agora dia 5, às 14 horas. O Bolsonaro vai terça-feira. Amém.